Música Tua presença nos enche de paz Maria, Mãe de Deus, com os anjos se levantou O céu traz a Tua luz, na Sua frente está Jesus Ao Seu povo intercedeu e Jesus atendeu A linha dos anjos cercada de luz, coroada de esplendor Maria, Mãe do Salvador, as Tuas bênçãos se derrubam sobre nós Maria, Mãe do Salvador, as Tuas bênçãos se derrubam sobre nós A iluminar toda a escuridão Em Ti, ó Mãe, o Senhor confiou Maravilhos Ele fez no Teu ventre Tu és bendita, o anjo falou Seu plano de amor, Deus te revelou A linha dos anjos cercada de luz, coroada de esplendor Maria, Mãe do Salvador, as Tuas bênçãos se derrubam sobre nós A linha dos anjos cercada de luz, coroada de esplendor Maria, Mãe do Salvador, as Tuas bênçãos se derrubam sobre nós Para iluminar toda a escuridão Para iluminar toda a escuridão Mãe do Salvador, as Tuas bênçãos se derrubam sobre nós E cantemos o canto para recebemos o presidente da celebração. A CIDADE NO BRASIL 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 Queríssimos irmãos, celebramos hoje a memória de São Paulo VI, Papa da nossa Igreja que concluiu o Vaticano II e implementou a transformação da Igreja para ser uma Igreja mais comunhão, mais povo de Deus. E é com o povo de Deus que nos reunimos para celebrar a nossa fé, confiantes no auxílio materno de Maria Nossa Senhora, Mãe da Igreja. Com o exemplo de São Paulo VI e para mais dignamente celebrarmos estes santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso, confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e missões. Por minha culpa, minha tão grande culpa, me peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que regeis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz. Colaboremos generosamente no vosso reino Para que se dilata a salvação do amor em todo o mundo Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo Amém Leitura do livro do Bem-se-irá Eu vos louvarei e darei graças, meu Deus, bem dizendo o nome do Senhor Na minha juventude, antes de andar errante, busquei abertamente a sabedoria na minha oração Pedi adiante do santuário e procurá-la-ei até ao fim da vida Quando florescia como uma uva temporã, ela era a alegria do meu coração Os meus pés andaram por caminho reto e segui na sua esteira desde a juventude Mal lhe lhe prestei ouvidos, logo a recebi e a encontrei para mim abundante instrução Graças a ela, fiz grandes progressos Darei glória àquele que me deu a sabedoria Porque eu decidi, pula em prática Procurei zelosamente o bem e não serei confundido A minha alma combateu corajosamente por ela e fui muito diligente na observância da lei Levantei as minhas mãos para o alto e compreendi os seus mistérios Dirigi para ela a minha alma e encontrei-a na pureza da vida Com ela, desde o princípio, adquiri-lhe a inteligência Por isso, não serei abandonado Palavra do Senhor Graças a Deus Os preceitos do Senhor Alegram o coração A lei do Senhor é perfeita Ela reconforta a alma As ordens do Senhor são firmes E dão a sabedoria aos simples Os preceitos do Senhor Os preceitos do Senhor Alegram o coração Os preceitos do Senhor são rentos E alegram o coração Os preceitos do Senhor Os preceitos do Senhor Alegram o coração Alegram o coração E alegram o coração E alegram o coração E alegram o coração São mais doces Alegram o coração E alegram o coração 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 esteja convosco, e Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a Vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e os discípulos foram de novo a Jerusalém. Quando Ele andava no templo, aproximaram-se os príncipes dos sacerdotes, os escribas e os ancianos, que lhe perguntaram Com que autoridade fazes isto? Quem te deu autoridade para o fazeres? Jesus respondeu Vou fazer-vos uma só pergunta. Respondei-me, e eu vos direi com que autoridade faço isto. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei-me. Eles começaram a discorrer, dizendo entre si, se dissermos é do céu, ele dirá, então por que não acreditas nele? Vamos dizer-lhe que é dos homens? Mas eles temiam a multidão, pois todos pensavam que João era realmente um profeta. Então responderam, não sabemos. Disse-lhes Jesus, também eu não vos digo com que autoridade faço isto. Palavra da salvação. Glória a nós, Senhor. Caríssimos irmãos, ao celebrarmos a memória de São Paulo VI, Bispo de Roma, Papa, celebramos a condição de união da Igreja, porque o Papa é colocado por Jesus, por Deus, como aquele que congrega os irmãos na caridade. Foram essas as palavras de Jesus a São Pedro, quando lhe deu as chaves do reino do céu e lhe disse, tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. É esta a autoridade do Papa, a autoridade que lhe nasce de Jesus Cristo, Filho de Deus, feito homem, nosso Salvador. Jesus quis que um dos apóstolos fosse este elemento de comunhão e quis que o sucessor do Bispo de Roma fosse este elemento congregador da comunhão. Este elemento de referência para a Igreja, para o povo santo de Deus, para toda a humanidade também. Sobretudo no século XX, o Papa tornou-se a grande referência da humanidade, mesmo dos descrentes, mesmo daqueles que não acreditam. E sobretudo, o Papa Paulo VI foi um dos Papas que mais procurou, ou pelo menos iniciou esta etapa de aproximação a toda a humanidade. apresentando a Igreja Católica Apostólica Romana como o lugar onde todos podemos encontrar a verdadeira felicidade, mas um lugar que não rejeita ninguém. Uma instituição que acolhe todas as pessoas de boa vontade. Foi essa a grande conclusão, ou uma das grandes conclusões do Conselho Vaticano II. Perceber que a Igreja, como o povo de Deus, é congregado para ser sinal do amor de Deus no mundo. No meio dos homens, de todos os homens, mesmo dos descrentes, mesmo daqueles que fazem parte de outras religiões, a Igreja é um sinal do amor de Deus no mundo. E a Eucaristia que celebramos é a realização plena deste sinal, porque todos nos reunimos à volta do altar para celebrar para celebrar o amor de Deus como o povo de Deus. Chamado de muitos lados, congregado de muitas nações para formar um só povo, para formar uma só família. E é aqui, reunidos à volta da mesa, que constituímos esta família. Esta sabedoria de que falava à primeira leitura, esta sabedoria de discernir no meio de realidades complicadas aquilo que é a certeza da fé. Certeza do amor de Deus. Paulo VI fez-se peregrino de Fátima. Fez-se peregrino de Fátima porque reconheceu em Maria a Mãe que nos guia e a Mãe que nos conduz à paz. Foi por isso que ele dedicou três das suas encíclicas à Nossa Senhora. Foi por isso que ele quis que lhe fosse concedido a Maria o título de Mãe da Igreja. e recomendou que se rezasse o terço frequentemente para alcançar a paz. Foi isso que Nossa Senhora pediu aqui em Fátima. E foi um dos principais objetivos da peregrinação de Paulo VI que foi essa paz entre os homens entre todos os homens não apenas entre alguns não apenas a paz nas elites não apenas a paz neste grupo ou naquela paz entre toda a humanidade porque todos são filhos de Deus. e esta é a verdadeira sabedoria perceber que todos somos filhos de Deus mesmo os muçulmanos mesmo os ateus todos são filhos de Deus e todos são dignos do seu amor e portanto todos são dignos do nosso esforço de amar e do nosso esforço de construirmos a paz esta harmonia entre os homens que nos faz de facto encarar as tarefas que Deus nos dá de coração aberto de mente aberta de maneira inteligente reconhecendo que o mundo é complexo e reconhecendo que Deus simplifica essa complexidade e às vezes percebendo que a complexidade é a maneira que nós temos de justificar as nossas ações porque de facto o amor é simples o amor é o ato de nos entregarmos pelo bem dos outros fazer como Cristo fez na cruz claro que ele não diz aos aos doutores da lei porque é que porque é que com que autoridade é que faz aquilo porque mesmo lhe explicasse eles não percebiam se eles não conseguiram perceber a figura de João Batista se eles não conseguiam perceber as palavras de Cristo os gestos de Cristo coisa que as pessoas mais simples percebiam não valia a pena estar a explicar de facto há alturas em que por mais que a gente tente não conseguimos explicar às pessoas o que sentimos dentro do coração apenas o podemos viver com a esperança de que com o nosso exemplo também as pessoas possam encontrar este Deus que nos salva porque de facto é o coração é pelo coração que encontramos a verdadeira vida é pelo coração que encontramos o verdadeiro sentido a inteligência é importante e é necessária mas se usamos só a inteligência somos capazes de perverter a nossa humanidade precisamos do nosso coração e foi isto que o Papa Paulo VI entendeu que precisávamos de coração e seguiu o projeto do seu antecessor João XXIII e foi aqui que Paulo VI encontrou a santidade neste caminho de fidelidade ao seu ministério de fidelidade a esta tarefa que Deus lhe concedeu de ser o pastor da igreja de ser o Papa de ser aquele que congrega a humanidade a igreja numa só família que é o símbolo da caridade que é o símbolo da comunhão e portanto nós ao venerarmos São Paulo VI procuramos construir comunhão procuramos viver em igreja uma igreja fraterna uma igreja de irmãos uma igreja que se sente unida entre si com a presença de Maria que nos conduz até ao Pai uma igreja aberta a todos e a todas uma igreja que não se contenta com grupinhos não se contenta com ser apenas um pequenino rebanho mas continua a sua missão de ir por todo o mundo a anunciar o evangelho a boa nova a boa notícia de que somos amados por Deus e que somos salvos por Deus e a batizar todos os homens a abrir-lhes as portas da igreja para que todos possam entrar connosco fazer connosco uma família e connosco e aceitar este caminho esta peregrinação para a casa do Pai Paulo VI foi o primeiro Papa que fez peregrinação a Fátima não foi o último mas todos nós com os Papas com os Bispos com os Pastores uns com os outros como povo de Deus caminhamos não apenas para a Fátima mas caminhamos para a Fátima como um sinal do nosso caminho para a casa do Pai de mãos dadas olhando em frente confiantes das nossas imperfeições mas confiantes sobretudo na ajuda da Santíssima Trindade irmãos e irmãs Jesus é a verdade que se revela aos homens retos e se esconde àqueles que não são sinceros precisamos a Deus a graça de acreditar naquilo que Ele nos diz e digamos ouvi-nos Deus Santo ouvi-nos Deus Santo para que a Igreja de Deus acredite e proclame que a sua autoridade tem como fundamento o verbo de Deus que se fez carne oremos ao Senhor ouvi-nos Deus Santo para que os homens mal intencionados que procuram confundir as pessoas simples recebam respostas que os deixem sem palavras oremos ao Senhor ouvi-nos Deus Santo para que Maria Mãe de Deus e Mãe da Igreja venha em auxílio dos discípulos do seu Filho que hoje proclamam a sua paixão oremos ao Senhor ouvi-nos Deus Santo para que os jovens que despertam para a vida busquem a sabedoria de Deus que é Jesus Cristo e experimentem a felicidade que ela dá oremos ao Senhor ouvi-nos Deus Santo para que a nossa Assembleia se deixe conduzir pelo Evangelho sabedoria de Deus e palavra de vida oremos ao Senhor ouvi-nos Deus Santo para que a Virgem Santa Maria saúde os enfermos e consoladora dos aflitos entreceda por todas as vítimas da pandemia e neste momento de dor a todos acolham no seu imaculado coração oremos ao Senhor ouvi-nos Deus Santo Deus Eterno e Todo-Poderoso faze-nos reconhecer que a autoridade do vosso Filho lhe vem de vós que o enviasteis ele que vive e reina pelos séculos dos séculos amém 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 Amém. 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 Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Omnipotente, é verdadeiramente nosso dever a nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte, por Cristo nosso Senhor. Senhor, ao celebrar hoje a memória de São Paulo VI, a vossa Igreja exulta de alegria, porque a fortaleceis com o exemplo da sua vida, a instruís com a sua palavra e a protegeis com a sua intercessão. Por isso que o inumerável Assembleia dos Anjos e dos Santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam. O céu e a terra proclamam a vossa glória, a vossa glória. O céu e a terra proclamam a vossa glória. O céu e a terra proclamam a vossa glória, que a terra proclamam a vossa glória. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a funda de toda a santidade. Santifiquei estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, para que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que eu se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo, Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, na fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo, Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Faz a isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição, Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humilmente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor. Lembrai-vos, Senhor, da vossa igreja dispersa por toda a tega, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo Antônio, e todos aqueles que estão a serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos aqueles que, na vossa misericórdia, partiram deste mundo a admitir na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu Esposo, os bem-aventurados apóstolos, São Paulo VI, os Santos Francisco e Jacinta Marta, e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a voz de Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. 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 E fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que os dados pela vossa misericórdia sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus, com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. O amor de Cristo nos uniu. Amém. Felizes os convidados para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entrei a minha morada, mas dizei-me a palavra e serei salvo. Corpo de Cristo. Amém. Na deslocação para comungar, todos devem guardar a distância de segurança. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na maca. Amém. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na maca. 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 O Senhor é meu pastor. O Senhor é meu pastor, nada me falta. Leva-me a descansar em verdes prados Coluz-me às águas refrescantes E reconforta a minha alma O Senhor é meu pastor, nada me falta Leva-me a descansar em verdes prados Coluz-me às águas refrescantes Coluz-me às águas refrescantes Para mim preparais a mesa À vista dos meus adversários Coluz-me às águas refrescantes O Senhor é meu pastor, nada me falta O Senhor é meu pastor, nada me falta Coluz-me às águas refrescantes Coluz-me às águas refrescantes A vontade e a graça de acompanhar-te Todos os dias da minha vida O Senhor é meu pastor, nada me falta Leva-me a descansar em verdes prados Coluz-me às águas refrescantes 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 Exultai, ó Virgem Maria Vós que nos trouxestes 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Oremos Oremos A CIDADE NO BRASIL Amém A CIDADE NO BRASIL 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 Graças a Deus. Amém, amém, amém Maria. Senhora Rainha, tão linda estás, trouxemos presentes pra te ofertar. A coroa é prova de quem soube amar e pra ver Deus... Amém, amém, amém Maria. Amém, amém, amém Maria. Amém.